Agora vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora, na verdade reagir aí, né, a essa entrevista que o Soares deu, falando sobre a sua permanência no Grêmio, se vai sair ou não vai, o que que ele tem a dizer sobre o assunto, ele falou ontem, né, na entrevista pós-jogo, e agora eu vou trazer aí pra vocês, pra quem não viu, né, e pra quem viu também, né, vai ver de novo. Mas enfim, curiosidade, antes de mais nada, quero falar pra vocês da Eneba, vai na Eneba comprar teu jogo, porque lá tá com preço imperdível pelo link que está aqui na descrição e também no comentário fixado, lá tem FIFA, né, o EAFC, tem cards pra vocês terem aí um preço, um valorzinho aí pra vocês comprarem jogos, na Steam, na Xbox Live, na PSN, então não perde essa oportunidade, corre lá na Eneba e compra teu jogo com super desconto, beleza? Bora então assistir a esta coletiva, coletiva não, nesta entrevista que o Soares deu no final do jogo para a Sport TV. Só colocar aqui na tela pra vocês. Um campeonato muito bom, mas em futebol, tudo pode acontecer. É, no futebol tudo pode acontecer. E nessa de, no futebol tudo pode acontecer, ele estava falando sobre o título, mas aí o repórter vai lá e pergunta sobre a permanência, se pode ficar ou não no Grêmio. Vamos ver o que Luizito Soares falou. A torcida grita agora, fica Soares, tentando convencer você de ficar pro ano que vem. Existe essa possibilidade de você ficar no Grêmio pro ano que vem, Soares? Tem que desfrutar o momento, o momento que o Grêmio tá ganhando o jogo, a torcida tá apoiando muito e tem que ficar feliz por esse momento. E aí o Soares deixa em aberto. Ele não fala sobre a saída. Ele apenas diz, temos que desfrutar o momento, vamos pensar no momento, vamos aproveitar o momento. É isso que foi falado aí por Luizito Soares. Ele, em momento algum, deixa claro se vai sair ou se vai permanecer. Está desfrutando o momento, o futuro parece estar em aberto ainda. Curizada, o que vocês acharam dessa fala do Soares? Comenta aí embaixo, quero saber muito a opinião de vocês. Vou deixar uma enquete aqui na comunidade do YouTube também pra vocês votarem. Beleza? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima live. Valeu. Live não, né? Vídeo. Falou. Fui. Fui.